Uma mulher tenta roubar cosméticos e arrasta a comerciante por metros. A mulher se agarrou na porta do passageiro do veículo para tentar evitar o furto, o prejuízo. Uma câmera de segurança registrou toda a movimentação. Vamos ver os detalhes. Uma câmera de segurança mostra o momento que o carro preto cruza rotatória. Só que uma pessoa está agarrada na porta do passageiro. A vítima teve essa atitude porque a motorista do veículo tentou levar produtos cosméticos sem pagar. Para tentar recuperar a sacola, a mulher só viu uma saída. Pular na porta, mesmo o veículo em movimento. A princípio, a autora usou de falsidade ideológica dados de outra pessoa para encomendar esses cosméticos. Aí chegando lá, quando a vendedora foi entregar para ela, ela tomou mediante força e arrancou com o carro. A vendedora, no intuito de não ter os objetos subtraídos, ela tentou reaver segurando onde ela acabou sendo arrastada e causando as lesões. Após a fuga, o repasse de informações sobre a placa do carro e o paradeiro da condutora permitiram a localização dela. A princípio, a mulher negou o roubo, mas depois confessou e disse que teve um desentendimento com a vítima. Ela alega que em compras anteriores ela foi lesada com os produtos dessa empresa. Aí, a fim de reaver parte do dano que ela teve, dano financeiro, ela teve essa atitude aí de usar dados de outra pessoa, tentar fazer a compra e se evadir com esses produtos que ela teria comprado com o nome de terceiros. Ao verificarem o histórico de passagens pela polícia, descobriram diversos crimes, furto, ameaça e até tentativa de entrada com o celular em um presídio. O boletim de ocorrência foi aberto e um inquérito policial vai apurar as circunstâncias e quais crimes serão atribuídos à acusada. Ela foi ouvida na central de flagrantes e liberada. A vítima que aparece no vídeo de monitoramento teve ferimentos leves no corpo e um ferimento grave na cabeça. Foi levada para um hospital de Rio Preto e segue em observação. Bom, essa versão dela é a melhor, né? Se todo consumidor que se sentir lesado voltar ao estabelecimento comercial e praticar isso, onde a gente vai parar, né? Tem procom para isso, tem juizado de pequenas causas, tem o diálogo também para você tentar resolver, né? E também chama a atenção o histórico dela, porque se fosse a primeira vez, a gente até poderia tentar considerar essa hipótese. Mas tem vários crimes aí que ela já praticou, segundo a própria polícia, e estranha mais ainda estar na rua, né? Porque todos esses crimes são de menor potencial ofensivo, como a gente fala. E é aquilo que eu digo sempre aqui também, né? Se a gente vai deixando, ah, comete um crime de menor potencial ofensivo, um furto, um estelionato, fica na rua, e aí ela vai se sentindo cada vez mais à vontade para praticar, e aí esse crime de menor potencial ofensivo acaba se transformando em tragédia, como quase aconteceu hoje. Talvez os outros furtos não ocorreram dessa forma, porque ela não teve nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade. Mas quem se coloca à frente dela para impedir, a gente viu que ela não tem nenhum receio de arrastar com o carro e sabe-se lá fazer o que mais. Então, aos comerciantes, às vítimas, não reagir de forma alguma, depois acione a polícia, por mais que a gente tenha essa sensação de impunidade, ainda é a melhor forma, porque dinheiro você recupera a sua vida, não. E as leis precisam ser mudadas urgentemente, porque quem pratica o delito de menor potencial ofensivo ele também tem capacidade de cometer um grave. E aí a gente vai esperar morrer alguém para punir?